Bem vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma casa abandonada. Já passei várias vezes na frente desta casa. Para quem passa é meio difícil de ver essa casa, pois ela fica ao meio de uma mata. E neste vídeo vou mostrar todos os detalhes para vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva-se e deixe seu like. Porque essa é mais uma aventura aqui no canal. E rapaziada, achei uma casa abandonada. Deu mó trabalhão para mim. Escondei a moto, sendo que aqui dava para esconder. Escondi ali embaixo. Estou sozinho. E rapaziada, se vocês não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe seu like. E em breve terá uma série aqui no canal. Passando o caminhão ali que é beira de BR. Vou deixar meu capacete aqui no chão, né? Vou largar essa bolsa aqui também. Deixar as coisas aí. E olha só o que eu achei. Não sei a história dessa casa. Não sei por que que ela está abandonada. Ali parece que tem uma entrada ali. Eu não vou mostrar muito onde é o lugar. Vamos lá ver lá essa casa. Sou curioso. Faz tempo, gurizada, que eu queria vir aqui. Olha o local. Ali, olha a porteira ali, olha. Faz tempo que isso aqui está abandonado, hein? A casa aí, olha. E eu vim sozinho, gurizada. Vim sozinho. Eu e Deus. Vamos ver o que que nós vai encontrar aqui, entendeu? Olha aí, ó. Eu não sei se aqui, sim, tiveram, pegaram e fizeram essa casa. E a terra não deu nada e pegaram e abandonaram, entendeu? Porque a terra aqui é branca, ó. Essa terra aqui não é boa pra produzir, entendeu? Olha a casa aí, ó. Cara, que legal, hein, velho? Muito legal. Olha aí, ó. Vamos rodear por aqui, ó. E, rapaziada, que é nova no canal aí, eu trago vídeo assim agora, entendeu? No canal. Local abandonado, essas coisas. Aí, gurizada, a casa. Eu não sei nenhuma história dessa casa. Tem que olhar pro chão, né? Tomar cuidado com o maribondo. Cobra. Aí, gurizada. Antigamente, ela tinha telhado. Chão bem antigo, ó. Porta já arrancada. Opa, eu que fiz aí. E é grande, hein, cara. Olha lá. Nossa, velho, urubu, mano. Cara, olha. Tô tudo arrepiado, ó. Cê tá muito louco. Rapaziada, urubu em lugar assim não é muito bom não, hein. Opa. Cara, cê. Caixão na de abelha aqui, ó. Vou chegar bem quietinho. Se não tem abelha. Não, não tem, não. Eu vou pelo fundo dessa casa. Não vou entrar por aqui. Rapaziada, vou dar uma analisada pro fundo dessa casa. Não vou entrar pela frente. Cara, tem um urubu dali. Coisa boa não tem, né, mano? Cê é louco, filho. Sou cagão. Passando aqui. Cheio de espinho. Vamos entrar lá, gurizada. Vamos ver o que que tem dentro. Olha lá. Que lugar cabreiro, velho. Olha lá, urubu lá em cima, lá. Cara, por que abandonaram essa casa, será? É, gurizada. Aqui de dia é tranquilo, mas quero ver a noite. Olha que negócio sinistro, cara. Olha isso aqui. Rapaz. Que abelha é aquela do Linho? A abelha ali não é daquela braba, não. Ah, esse lugar aqui é sinistro, hein, velho. Sai, filha da mãe. Oh. Meio a gradear aqui há muito tempo atrás. Paz, que susto, hein. Vamos ver que a abelha é essa daí, antes de nós chegar metendo o bico, né? Não sei que abelha que é essa. Acho que ela já tá aí. Sei lá. Não, né? Já tá aí, não. Será que é a abelha? Deixa nos comentários, hein. Não é braba, não. Se fosse braba, já tinha pegado nós. Olha aí. Cara, que casa sinistra, velho. Olha a árvore. Esse eu botei em mim ali dentro. Olha aí. A árvore cresceu aqui dentro, ó. Nossa, cara. Que legal, hein. Bem do lado do tanque ali. Faz tempo, gurizada, que eu queria vir aqui. Ah, tem que tomar cuidado com aquela abelha ali, ó. Olha a caixa de Europa. Olha aqui. Tô na camiseta. Você tá vindo aqui, hein. Vai não morde, não. Só dá uma ferradinha, só. Sai daqui. Fica pra cá. Espontâneo. Olha aqui. Você é louco, velho. Ó, tô cheio de abelha, mano. Vou fazer esse vídeo aqui rapidão, gurizada. Vambora. E ali, ó. O tamanho dessa caixa de abelha. Você é louco. Ai. Ó, vaza, maribondo, velho. Vaza. Você é louco, velho. Ai. Não dá pra ficar aí, não. Vixe, Maria. Cara, o maribondo quase me pegou ali, mano. Rapaziada. Fica embora. Olha. Aquelas abelhas ali, ó. Será louco? Rapaziada. Dá bem que eu não entrei naquela parte do meio, rapaziada. Nossa senhora. Eu ia levar altas picadas de maribondo. Você é louco. Tá feio ali dentro, hein, cara. Aquela parte do meio, lá, ó. Tá cheio. Aqueles maribondo preto, velho. Você é louco. Nossa. Dá bem que eu não entrei ali, gurizada. Se eu tivesse entrado ali, eu tinha se lascado. Aí, pra vocês, o vídeo ia ficar legal, né? É louco, sim. Vamos dar mais uma olhada aqui e nós já vai embora, já. Cara, que cagada que ia dar agora, hein? Rapaz, essa casa é sinistra, hein? Cheio de abelha. Vou ali pro fundo, ali, pra ver o que que tem ali. Quase que eu levo umas pregadas, hein? Mexendo que tá quieto. Tá aí, ó. Aquelas abelhinhas foram embora, já. Mordeu, não, ó. Tô de boa. Tem umas nas costas, mano. Lá naquele meio, lá, ó. Já levou umas pregadas. Em cima, assim, ó. Tem uma laje lá. Não deu pra filmar pra vocês. Eu vou levar a câmera aqui pra vocês verem. Vou entrar lá de novo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Onde que tem maribondo? Olha o tanto de maribondo que tem. Ó. Tamanho dessa árvore. Você é louco, filho. Cresceu árvore dentro dessa casa aqui, hein? Olha aquilo lá. Hum? Se eu tivesse entrado aqui, ó. Eu tinha levado. E aquele maribondo ali, ó. Cara. Dá até febre, mano. Colou uma pedra nele. Ó. Pega a moral. Você é louco, filho. Bora. Baseada. Chegou a ficar preta a caixa. Mas esse aí, gurizada. Eu vim. Olha a casa aí, ó. Rapaz. Quase que eu levo uma pregada aquela hora, mano. A urubua voando. Você é louco, filho. Rapaz. Você é doido. A gente arrisca demais, mano. Vocês não estão entendendo. Ainda que eu não... Não coloco outros conteúdos aqui, assim. Assim, outras partes. Assim, eu corto por causa do YouTube, entendeu? Mas... Cara. É cada lugar que a gente vai, mano. Tem um vídeo que eu tô... Tá gravado, mas eu não vou nem postar no canal. Aconteceu um bagulho. Isso é louco. Tem um que eu... O da escola abandonada lá, eu peguei e... Assim, tipo... Tirei do canal. Por causa que o cara apareceu. Diz que ele é dono de lá. Diz que não é pra deixar o vídeo no ar, não. Mas isso aí, né, velho. Sempre tem uns... Uns caras aí pra complicar a gente mesmo. A gente nem mexeu em nada naquela escola lá. A gente só chegou, filmou tudinho. Aí que nem eles estão reformando lá. Eu também não tiro direito do dono, né. Mas tá aí, ó. Casa sinistra. Isso aí é louco, fi. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Dessa casa sinistra aí, cheia de maribondo. Que eu quase levei umas ferruadas. Esse vídeo vai dar bom, hein. Que eu quase levei umas pregadas. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, beleza? Não se esquece de se inscrever aí. E ativar o sininho do canal aí. Porque é vídeo toda semana. Fui! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto